Olha, agora uma boa notícia para os trabalhadores. É que foi prorrogado o prazo para a retirada do PIS-PASEP 2015, que encerraria hoje. O novo prazo de saque do benefício é até o dia 28 de dezembro de 2017. Mas fique atento, porque até o dia 26 de julho a retirada não poderá ser feita. Conforme o Ministério do Trabalho, a prorrogação foi um pedido dos representantes dos trabalhadores, porque até o fim da semana passada, mais de um milhão e meio de pessoas ainda não haviam sacado o dinheiro. Mas atenção, devido à necessidade de readequação dos bancos que fazem o pagamento, o prazo para retirar o PIS foi encerrado hoje, como estava programado, e vai ser reaberto em 27 de julho e seguir até 28 de dezembro deste ano. Para saber se você tem direito, basta acessar o site do Ministério do Trabalho ou ligar para o número 158. Música Música Música